Um diálogo que começa nos anos 50 do século passado, antes mesmo do Conselho Vaticano II e da Declaração Nostra Etate. Um diálogo que começa como Fraternidade des Amitié Judeo-Christienne, liderada por freiras de Sion, que se reúnem com o Rabino Henrique Lemble, ainda na sede da Rua Martins Ferreira, irmãs de Odonê, Alda, Maria Cecília, todas de saudosa memória. E tantas outras que trilharam o ar do caminho de passar os ensinamentos de Gilisac, o historiador francês sobrevivente da Shoah, que dedicou sua vida a transformar o ensino do desprezo em educação do apreço. E do lado judaico, tantos voluntários se uniram aos Rabinos para multiplicar as vias do diálogo, muitas vezes incompreendido. E tantos foram os lugares de encontro. A Ari, Sion, PUC, Santo Inácio, Centro Loyola de Fé e Cultura. Este pequeno vídeo mal dá conta de tantas realizações. Assembleias nacionais, seminários, palestras, celebrações interreligiosas, educação pela paz, escolas de porta aberta. A Sukarná e da PUC, criada inicialmente pela Ari para ilustrar seminários sobre as festas judaicas e cristãs, acabou se tornando tradição da PUC. Envolvendo desde a reitoria até os alunos e a prefeitura, virou tarefa dos estudantes de arquitetura, cujo escritório modelo, então dirigido por Vera Razan, de saudosa memória, deu vida ao projeto e o eternizou. Um diálogo que se multiplicou com vários novos protagonismos. Sobreviveu à pandemia graças à criatividade e resiliência dos seus ativistas. E hoje retorna ao normal, com a Festa das Luzes, celebrando com o Shabat e o acendimento da sexta vela de Hanukkah, na antivéspera do Natal, as mensagens universais de amor e respeito ao próximo. E hoje retorna ao próximo.